Já para o caso 2, nós temos uma anamnese, uma paciente do sexo feminino, 57 anos, febre eventual e cefaleia a 6 semanas, uso de analgésicos sem melhoras, procurou ajuda na consulta, apresentou confusão mental e alterações da visão, suspeita de infecção de esterônio central, punção lombar solicitada e exames complementares. Chegando no laboratório, teve um líquor opalescente, 3 ml de volume, uma pressão intracraniana aumentada de 30, leucócitos de 8, baixa celularidade, hemácia 0, mas a presença exacerbada quantificada de tórulas, muitos elementos fúngicos. Látex para criptococos com uma titulação superior a 1 para 1024, exame de imagem confirmando lesões no sistema nervoso central, exame de PCR confirmando criptococos e a cultura para fúngulos dias depois positivo. Esse caso é um caso clássico grave de criptococos. Lembremos que a gravidade da evolução da doença, o paciente vai a óbito por problemas da hipertensão craniana. Ou seja, a busca aqui é, obviamente, o tratamento para o fungo, mas o alívio da pressão intracraniana para o sofrimento cerebral. Então, casos de baixa celularidade com grande quantidade de fungos, a exacerbação da produção de anticorpos faz com que esse quadro seja considerado gravíssimo. Quando o paciente não tem defesa, o fungo praticamente tomou todo o volume, lembremos que quantos ml de líquor um adulto normal tem? 200, 300, depende do peso. Nós tivemos 3 mil elementos fúngicos por microlitro. Transfira isso para ml. É uma massa de fungo gravíssimo. Esse tratamento, com certeza, bastante delicado.